A gente hoje está aqui no YouTube Space, no Rio. E a gente vai começar agora, daqui a três minutos, uma festa incrível. O pessoal já está todo entrando lá. Tem um estúdio separado para a gente que a gente montou um palco super bacana. Vocês vão assistir, ter a oportunidade de assistir isso. E como eu gosto de falar, meus amigos são baratos. Então estou cheio de amigos aí, só amigos talentosos. E a gente juntou para tocar, para fazer um som. Vai ser uma delícia. É um grande serviço que ele vem fazendo para a música brasileira. No sentido de criar um acervo, não só desses grandes artistas que a gente tem no país e que merecem ser vistos. Mas o Nelsinho também abre portas para novos artistas. Isso é muito importante, que vai dando gás para a música. O programa é muito bem feito. É um registro maravilhoso de áudio e vídeo. E a gente tem que valorizar mesmo esse tipo de iniciativa. E eu sou muito grato ao Nelsinho por ter me convidado também a fazer parte desse programa. Foi uma das coisas mais bacanas que eu já tive na minha carreira. Parabéns. Parabéns a todo mundo que produz esse programa maravilhoso. Eu estou impressionado. Ainda estou impactado aqui com o que eu estou ouvindo. Hoje, eu falei aqui no palco há pouco, a gente está ouvindo aqui o melhor da música brasileira de todos os tempos. Impressionante. Eu não sabia que isso tudo estava aqui. Como é que o Nelsinho conseguiu trazer essa turma toda para cá, né? Por causa de um café lá em casa, a gente se encontrou, a gente fez música juntos, batemos um papo bacana. E como é importante, né? Ter esse tipo de pessoa, músico, tão dedicado. O cara é um gênio. É um dos melhores guitarristas do mundo. Brasileiro. Que gosta de música. E que chama todo mundo. Ele vai encontrando quem está falando do Café Lá em Casa. E a importância que isso tem. Acho que é importante frisar isso. a importância que um canal como o Café Lá em Casa tem para a música popular brasileira. Todo o movimento que o Café Lá em Casa está fazendo com a música brasileira, com a cultura do Brasil, em momentos tão, às vezes, tão difíceis e meio nebulosos para a gente, a gente ter esse tipo de farol que vai mostrando e levando a música do Brasil para outros lugares, para o mundo inteiro. Coisas que, muitas vezes, as pessoas não têm como participar ou ver um festival ou ver um show. Então, o contato com os grandes compositores, com os grandes músicos, intérpretes. Eu acho uma função incrível essa que o programa está fazendo, de justamente colocar nos holofotes a música do Brasil. E é uma felicidade estar celebrando no palco essa iniciativa do Nelson, de toda a equipe do Café Lá em Casa, que é uma coisa da mais alta importância, eu acho, para a música do Brasil, né? E para a cultura geral do Brasil. Então, para mim, é uma honra estar aqui, uma felicidade, eu agradeço ao Nelson, a toda a equipe do Café Lá em Casa, o pessoal ver esse espaço lindo aqui do YouTube, é uma coisa fantástica. Então, vida longa, um Café Lá em Casa, e vamos em frente. É isso aí. O programa é um sucesso. Começou, a gente já sentia que era uma coisa, uma fórmula muito boa, que aquilo ia dar certo, ia fazer sucesso. E acabou que os músicos todos querem fazer o programa dele, porque é bom demais, é uma troca muito grande, assim, entre os dois músicos, o Nelson e o convidado. A música, eu costumo dizer nas apresentações, que a música é o remédio da alma. E é uma verdade. Prova disso, essa noite, de comemoração de quatro anos. Espero que continue, que ele complete cinco, dez, enquanto eu estiver vivo, para testemunhar isso aí. e eu quero estar ao prazer de estar vendo. Agradeço a vocês muito pela oportunidade desse convívio maior com o público. E vamos torcer para que a intenção dele seja coroada de premiação. E ele alcançou isso aí. E o público faz juiz e merece isso aí. Para mim, é muito natural a gente estar aqui hoje, celebrando quatro anos de alguma coisa muito bacana que ele tenha feito, tenha realizado, tenha proposto, tenha feito o arranjo, tenha idealizado, de fato. porque ele é isso, é esse ser múltiplo, a cabeça está sempre a mil, sempre querendo compartilhar o que ele tem e que saia os borbotões. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte do Café Lá em Casa, desde o comecinho da ideia, porque, exatamente, somos irmãos. e eu fui lá, e cantei, e a gente, enfim, conversou. Então, assim, quatro anos começando a andar e já está tão lindo, né? Então, é só celebrar, celebrar a vida, o dia de hoje e vida longa, né? Ao Nelson, a música que ele faz, a família que ele congrega e que ele agrega, né? Porque estamos todos aqui por causa disso e uma honra e uma alegria poder estar aqui. Céu, tão grande é o céu E panto de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ai, eu não sei Eu não sei Pra mim é uma alegria enorme saber que o Nelson lembrou de mim e está aí pra gente tocar junto. A gente tem esse trio com o Maurício Einhorn, com a Cris Delano, vamos tocar com o Roberto Menescal também. Pra mim é sempre um sonho, é sempre uma realização de um sonho, assim. Desde que eu cheguei no Rio de Janeiro, a vida tem sido um sonho nesse quesito de realizações, de encontros. E o Nelson é maestro nessa história e está conseguindo juntar todo mundo mesmo dentro desse programa maravilhoso que é o Café Lá em Casa. E é incrível porque não termina nunca de ter um novo passo, uma nova ideia, um novo rumo e sempre pra cima e sempre pra frente. E vamos lá, axé pro Café Lá em Casa. É uma comemoração de todos, na verdade, né? Essa popularidade que o Café está tendo, assim, porque é um espaço pra todo mundo. Eu acho que nós estamos juntos, assim, cada vez mais, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, então, mais ainda, a gente tem que se abraçar. e estar junto mesmo, assim. Eu acho que a gente está falando de um espaço coletivo, de um movimento. Eu acredito muito nessa palavra movimento. Eu acho que o que a gente vive, a música instrumental brasileira, é um movimento, é uma tendência. A gente tem uma maneira de compor, um jeito de tocar, um jeito de entender as coisas. E o Café Lá em Casa, juntando essa turma toda, fortalece muito essa união. Essa união e essa convicção de que a gente está vivendo o movimento. É uma celebração da música brasileira. O Café Lá em Casa, o jeito que abraçou todo mundo, que o Nelson abraçou também, todos os convidados. Porque eu não sou, não é só que eu participei, eu assisto sempre também, eu sou público. É muito legal, assim, é muito, é muito, sempre muito gostoso, o jeito que é conduzido, a maneira que flui a coisa. fico muito feliz em poder fazer parte disso também. Eu acho que é uma parceria de sucesso para a música. Então, todo mundo abraçou essa causa, o YouTube, o City Baby, um Café Lá em Casa, pela música brasileira. Para nós é um prazer, mais do que enorme, enorme, porque a questão não é só vender, a gente está nesse negócio, porque a gente ama música e o Brasil tem algo que é o único, que a grande maioria desses 220 milhões de pessoas ama música e ouve todo dia. Por isso que o YouTube é tão grande no Brasil e aposta tanto. É isso. Eu tive a felicidade, uma grande felicidade de participar do Café Lá em Casa, do Nelson Faria. uma pessoa que é Orcon Por. Ele conseguiu nesse espaço reunir os melhores músicos do Brasil. É um negócio assim que eu estou me sentindo no primeiro mundo, gente. E eu quero agradecer muito a ele pela honra que ele me deu de poder participar desse programa fantástico que vocês já conhecem, que vocês vão continuar vendo. e que eu também vou continuar vendo. E agradeço muito a ele, porque ele está sempre, sempre dando forças para cantores, para os músicos. Isso é muito importante. o Nelson tem uma característica muito marcante na personalidade dele, que é, além da competência musical, ele tem uma positividade e um empreendedorismo nato. eu me lembro muito bem do início do Café Lá em Casa, quando ainda estava tudo muito incipiente, a forma de gravar, etc. e tal. E chegou aonde chegamos hoje, né? Nesse evento, aqui, nesse espaço do YouTube Space Rio, que muito justamente vem celebrar esses quatro anos, super importante para a música brasileira, super importante porque é um programa absolutamente democrático, de várias tendências, quer dizer, um programa absolutamente eclético e que eu acho que veio ocupar um espaço que só ele ocupa dessa forma hoje no Brasil. Eu acho uma contribuição absolutamente importante para a música brasileira. E é isso, eu desejo toda a sorte para o Nelson, para o programa e para toda a equipe, um programa realizado em grande parte com a produção familiar, né? de altíssimo nível, cada vez se tornando melhor e eu desejo realmente vida longa. A nossa música é super valorizada no mundo inteiro e as pessoas estão tendo acesso no Japão, na China, em todos os continentes conseguem assistir esses programas de imediato e se gratificarem ficarem bastante com a qualidade do que é exposto. Um programa que vem crescendo cada vez mais na sua audiência e só temos a festejar esse momento, né? Dessa realização tão impressionante de um empenho tão grande do Nelson, né? Parabéns a você, Nelson, por isso, por valorizar tanto a nossa música, a nossa arte brasileira e internacional também, fazendo com que todos conheçam o público em geral tenha acesso à boa música e aos nossos bons representantes da arte. É um programa espetacular, é um programa que traz o trabalho da gente, o trabalho do músico que não tem muita visibilidade, muita oportunidade de levar para tanta gente, né? Quer dizer, além de trazer o seu trabalho musical, trazer um pouco da sua vida, da sua formação, falar um pouco de coisas que as pessoas não sabem, né? Então, é espetacular. A música ganha com isso, o músico ganha com isso, a música instrumental, principalmente, o instrumental brasileiro ganha com isso porque a gente tem muito pouco espaço na mídia de uma forma geral. Então, é importantíssimo. Pô, e é uma alegria estar aqui participando dessa festa e com a Orquestra Atlântica, que é uma orquestra que montamos, eu, o Jessé, o Danilo, o Aldivas, uma orquestra de 11 componentes. A gente gostaria muito de tomar um café na casa do Nelson, mas para tocar uma orquestra na casa dele ia ser muito complicado. Ele, quando apareceu a festa do YouTube, ele falou que está aí a oportunidade da gente apresentar a Orquestra Atlântica no programa. Finalmente, isso aconteceu e eu estou super feliz, está todo mundo super feliz, o show foi ótimo, a noite foi espetacular, é um prazer estar aqui, bom demais. Parabéns a Nelson, parabéns ao programa, todo mundo envolvido, parabéns ao YouTube, é assim que a gente faz a coisa acontecer. a música é um dos produtos de exportação mais importantes do Brasil. Eu não sei se o Brasil tem a capacidade de entender o que essa música podia estar trazendo para o Brasil, trazendo divisa mesmo, mas eu acho que isso que a gente está vendo aqui hoje, se isso for tratado com seriedade pelas nossas autoridades, vai ver que isso vai ser um dos pontos, está se discutindo, plano de não sei o que, plano de não sei o que, plano da música, cara, vamos jogar música no mundo inteiro e vocês vão ver o que vai voltar de resultado disso. Nós não temos essa noção, mas vamos fazer força para isso, sem dúvida. Valeu, gente, obrigado. É isso aí. Fica logo o café no casa, sabe? Vamos nessa. Obrigado, por ter acesso a todos.